No dia das crianças, o presente do seu filho está na Fernando Bicicletas. Bicicleta Barbie, aro 12, R$ 299. Bicicleta das princesas, aro 16, R$ 385. Bicicleta Hot Wheels, aro 12, R$ 299. Bicicleta do Ben 10, aro 16, R$ 385. Em até quatro vezes sem juros. Fernando Bicicletas, o seu bike shop em Goiânia. 3, 9, 4, 5, 6, 0, 1, 0. Tchau.